Carteira de motorista com validade de até 10 anos e medida provisória com regras para contratações públicas durante a pandemia foram assuntos aprovados pelos senadores em setembro. A medida provisória autoriza os governos federal, estaduais e municipais a fazerem pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos, amplia o uso do regime diferenciado de contratações públicas, o RDC, durante o estado de calamidade pública e ajusta os limites permitidos para a dispensa de licitação. No caso de obras e serviços de engenharia, ele passa de R$ 33 mil para R$ 100 mil e para compras e outros serviços aumenta de R$ 17.600 para R$ 50 mil. O texto estabelece ainda que todos os atos praticados com as novas regras sejam divulgados em site oficial para dar mais transparência na aplicação dos recursos. Nós não ignoramos que a Lei nº 13.979, de 2020, já considera dispensável a licitação para aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia. No entanto, a situação emergencial pode gerar a necessidade de contratações mais ágeis e aí são nossos prefeitos, nossos governadores e o nosso próprio Presidente da República. Ainda que não destinada diretamente ao combate da pandemia. Por isso existe um alargamento de flexibilização de licitações que estão indiretamente ligadas, mas sim estão ligadas de forma indireta. Os senadores também aprovaram um projeto que flexibiliza regras do Código de Trânsito Brasileiro. Entre as principais mudanças está a extensão da validade da Carteira Nacional de Habilitação, que será de 10 anos para condutores com menos de 50 anos, de 5 anos para motoristas com idade igual ou superior a 50 e inferior a 70 anos, e 3 anos para pessoas acima de 70 anos. O projeto também aumenta o limite de 20 pontos para suspensão da carteira de motorista para 40 e exige que os exames de aptidão física e mental sejam realizados por médicos e psicólogos, peritos examinadores, especialistas em medicina do tráfego ou em psicologia de trânsito. Regras para o uso dos chamados corredores de motos e a obrigatoriedade da cadeirinha para crianças com até 10 anos também estão previstas na proposta. De forma nenhuma tentar incentivar a impunidade do nosso país, eu acho que ele vem a ajustar uma série de situações fundamentais, que hoje existe um vazio enorme, como é o caso das cadeirinhas aí, que nós temos essa situação para ser deliberada na noite de hoje. E eu tenho certeza que esse código vem e vai ajudar muito o combate ao perigo no trânsito no nosso país. Todos esses acidentes, eu acho uma visão errada achar que esse código que nós estamos notando hoje é permitido. De forma nenhuma isso vai ocorrer, senhor presidente. Será uma importante contribuição para aperfeiçoar o Código de Trânsito Brasileiro, que é de 1997.